No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia do livro didático. E dia do agente fiscal da Receita Federal. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Prefeitura determina que todos os assentos dos ônibus do Rio sejam prioritários. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprova um reajuste de 3,75% para o piso regional. A Advocacia-Geral da União defende decretos sobre cessão de exploração de petróleo. Casos de dengue no Brasil aumentam 149% em janeiro deste ano. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontra com o líder norte-coreano Kim Jong-un, no Vietnã. Veneza aprova taxa de entrada para controlar o turismo de massa. O Sistema Alerta Rio informou que o Carnaval do Rio de Janeiro deve ser com chuva. A meteorologista Juliana Hermsdorf informou que hoje, até sexta-feira, uma zona de convergência de umidade e a chegada de uma frente fria pelo oceano vão deixar o tempo instável na cidade. Na sexta-feira, a chuva pode acontecer principalmente à noite, na hora da abertura dos desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso, na Marquejo Sapucaí. No sábado, segundo o dia de apresentação das escolas de acesso, a área de convergência de umidade perde força. E a previsão é de ser nublado com chuva munerada a qualquer hora do dia. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro já iniciou a postagem dos boletos da taxa de incêndio 2019. Os vencimentos, referentes ao exercício 2018, estão agendados entre os dias 8 e 12 de abril, melhor dizendo, e os valores do tributo variam entre R$ 30 e R$ 1.857. A contribuição é uma obrigação tributária, prevista no Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro. Ela é exigida para as localidades abrangidas pelo sistema de prevenção e extinção de incêndios. Ficam exentos do pagamento da taxa de incêndio os aposentados, pensionistas e portadores de deficiência física, proprietários ou locatários de apenas um imóvel residencial no Estado do Rio de Janeiro. Oito pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois trens que bateram de frente na altura da estação de São Cristóvão, na zona norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. A colisão aconteceu entre um trem do ramal de Deodoro. A locomotiva seguia para a central e bateu de frente com outra composição. Os trens do ramal de Deodoro estão com intervalos irregulares, circulam com atraso e não estão parando na estação Praça da Bandeira, no sentido Deodoro, e na estação São Cristóvão, no sentido central do Brasil. A estação onde aconteceu o choque tem barro de ação com a linha 2 do metrô. Em nota, a concessionária informou que uma sindicância foi instaurada para apurar as causas do acidente. Um decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou que todos os assentos dos veículos do transporte público coletivo da cidade passem a ser preferenciais. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira e dá 30 dias para que as viações adaptem os coletivos. Até então, idosos, gestantes, pessoas acompanhadas com crianças de colo e deficientes tinham prioridade para se sentar em bancos destacados da cor amarela. Quem resistir em ceder o lugar ficará sujeito a uma multa de R$ 100. E ao desembarque compulsório, o condutor do veículo vai acionar a guarda municipal ou um agente de segurança pública ou privada competente para fazer valer a legislação. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio aprovou um reajuste de 3,75% no piso regional do Estado do Rio. O aumento, que teve base no início de inflação nacional em 2018, é a primeira derrota ao governador Wilson Witzel, que ao enviar o projeto de lei para a LERJ, sugeriu o congelamento do piso por dois anos. Contudo, a proposta segue para o governador, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar. O autor da emenda foi o deputado Luiz Paulo, do PSDB, que justificou que o percentual está entre os reivindicados pelos patrões em 1,22% e a classe trabalhadora em 6,95% nas reuniões do Conselho Estadual do Trabalho e Renda. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A HQ Nacional Romária ganhou bronze no 12º Internacional Mangá Awards. O prêmio foi criado em 2007 com o intuito de premiar obras que divulguem a cultura dos mangás pelo mundo e se dividem em três categorias, ouro, prata e bronze. Escrito por Roms Jugman e desenhado por Alexandre Carvalho, Romária é um quadrinho independente que conta a história de Délia, que vive em meio à maior seca da história do sertão e decide trazer água para o seu lar. Embora tenha leitura em sentido ocidental, ou seja, um livro normal, a obra tem traços e narrativas de mangás. O Centro Cultural Oi Futuro está com uma peça Pangeia em cartaz. A montagem é uma viagem sonora e visual pelo universo dos Irmãos Grimm, em que o palco se transforma num museu imaginário de objetos curiosos, através de sons escutados em headphones. O ingresso custa R$ 10,50. A classificação indicativa é de 10 anos. A peça tem sessão única nos sábados e domingos, às quatro da tarde. O Centro Cultural Oi Futuro fica na rua 2 de dezembro, número 63, no Flamengo, zona sul do Rio. O imperial Russian Ballet anunciou para maio de 2019 a volta ao Brasil. Em uma turnê inédita, o espetáculo The Best of Tchainkovsky apresenta trechos dos três mais importantes balés do repertório clássico. O Lago dos Cisnes, a Bela Adormecida e o Quebranoses. A apresentação vai acontecer no Teatro Riachuelo, Rio, e vai ter classificação indicativa livre. O ingresso vai variar de R$ 40 a R$ 180. O Teatro Riachuelo fica na Rua do Passeio, número 38, no centro do Rio. E para fechar, a Arena Carioca Jovelina Pérola Negra realiza hoje, às cinco da tarde, uma oficina gratuita de arte circense. Aberta a crianças com mais de sete anos e adultos, a atividade é ministrada por palhaços e acrobatas. Além da oficina de circo, o local oferece outras atividades também de graça durante a semana. Outras informações pelo telefone 2886-3889. A Arena Jovelina Pérola Negra fica na Praça Aênio, na Pavuna, zona norte do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 77%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Ministério da Educação liberou R$ 1,574 bilhão para garantir o funcionamento e autonomia de instituições federais de ensino. Os recursos foram destinados a quase 150 instituições de todo o país e vão ser aplicados em manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil, entre outros. A maior parte dos valores foi repassado às universidades federais e inclui repassos para hospitais universitários. Já a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica recebeu R$ 462 milhões. O restante foi repassado ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, ao Instituto Benjamin Constant e à Fundação Joaquim Nabuco. Os acionistas da Embraer aprovaram um acordo sobre a venda da divisão comercial da empresa para a Boeing. O anúncio foi feito durante uma Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta terça-feira. E pelo acordo, a Boeing deve pagar R$ 4,2 bilhões por 80% da nova companhia. Já a Embraer vai ficar com 20% restante. A Assembleia foi uma das etapas finais para decidir o rumo do negócio com a Boeing, que dependia do aval dos investidores. O acordo ainda precisa ser autorizado pelas autoridades regulatórias. E segundo a Embraer, 96,8% dos votos válidos foram favoráveis à transação, com a participação de aproximadamente 67% de todas as ações em circulação. Quem mora no exterior ou planeja sair do país deve estar atento às regras de comunicação e ficar regularizado com a Receita Federal. Especialistas afirmam que o processo de saída definitiva engloba a comunicação de saída definitiva do país e a declaração de saída, o que pode confundir a pessoa que pretende informar que está em vias de sair ou já se ausentou do Brasil, alterando seu status relativo à residência fiscal. A comunicação de saída definitiva deve ser apresentada entre a data da saída e o último dia do mês de fevereiro do ano-calendário subsequente. A Advocacia-Geral da União defendeu no Supremo Tribunal Federal um decreto presidencial que regulamentou a cessão dos direitos de exploração de petróleo e gás natural pela Petrobras. O julgamento definitivo da questão está previsto para ocorrer nessa quarta. A corte deve julgar uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo Partido dos Trabalhadores para suspender a vigência do decreto editado pelo ex-presidente Michel Temer em abril do ano passado, que estabeleceu regras para a venda dos direitos de exploração de campos de petróleo e gás e das empresas subsidiárias da estatal. O número de casos prováveis de dengue registrados no Brasil em janeiro deste ano mais que dobrou em comparação ao mesmo período de 2018. De acordo com o Ministério da Saúde, até o último dia 2, o aumento era de 149%, passando de 21.992 para 54.777 casos prováveis, uma incidência de 26 casos por 100 mil habitantes. Ainda, segundo o boletim, a região sudeste concentra 60% do total de casos registrados no país em 2019. O levantamento mostra que dois estados registraram um aumento de mais de 1.000% no número de casos de dengue. Tocantins, com crescimento de 1.369% e São Paulo, com aumento de 1.072%. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz e pela Universidade de Colômbia indicou que o vírus chikungunya chegou ao Brasil pelo menos um ano antes do que apontam os sistemas de vigilância em saúde pública. Amostras de sangue estudadas pelos cientistas revelam que o micro-organismo já estava circulando no país em 2013, mas passou despercebido pelas autoridades da vigilância sanitária. O resultado do trabalho demonstra que muitos pacientes foram diagnosticados de forma errada no Brasil por conta da não identificação correta do vírus. Uma empresa de segurança fez uma pesquisa referente a downloads e revelou que os aplicativos falsos somaram mais de 17 milhões de transferências no Google Play Store. O buscador retirou os programas do ar, mas esses números mostram que é preciso tomar cuidado até com programas aparentemente populares. As companhias de segurança ainda divulgaram alertas sobre a presença de mais de 90 aplicativos falsos na loja de sistema Android. Já a fabricante de eletrônicos Lenovo conseguiu desenvolver dois fones de ouvido de alta tecnologia capazes de abafar o ruído. O ThinkPad X1 ANC e o Lenovo Yoga ANC vão ter tecnologia semelhante à utilizada em microfones nas chamadas de celular. A Sony, por exemplo, produz fones que cancelam ruídos comuns. Já a Lenovo pretende ir um pouco mais além, trazendo maior eficácia. Já um engenheiro chamado Carlos Humberto Filho criou uma plataforma online que conecta anfitriões e viajantes que gostam da cultura negra e buscam viver experiências autênticas em suas viagens. O objetivo é mostrar mais a história, a essência e a riqueza no culturalismo negro. O criador do site foi inclusive um dos palestrantes na Campus Party. Um dos principais acontecimentos tecnológicos no Brasil. Diáspora Black, como é batizado, veio para combater o preconceito e o racismo. Para conhecer mais a atividade, o site é diásporasemacento.black E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje, Rennes 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,7395 para a compra e R$ 13,7413 para a venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,2645 para a compra e R$ 4,2676 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. Inflação de janeiro medida pelo IPCA. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi de 0,32% e a Bovespa opera em alta de 0,37%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um incêndio atinge a encosta do Cerro San Cristóbal, um dos principais pontos turísticos de Santiago, capital do Chile. No local, há um conjunto de montanhas que forma o Parque Metropolitano de Santiago, um dos maiores do mundo, com 722 hectares de extensão. O fogo atingiu a região no domingo à noite e se estende até hoje. Porém, as autoridades afirmam que o incêndio está controlado e investigam possíveis responsáveis pelo incidente. Pelo menos 5 hectares foram afetados, obrigando a retirada de animais do zoológico. O Escritório Nacional de Emergência informou que na região do Distrito de Recoleta, Red, onde está o Parque Metropolitano, o fogo atinge 2 hectares de vegetação. E a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou aos deputados que vai deixar para eles a decisão de sair sem acordo da União Europeia ou adiar a data para o afastamento. May afirmou que o Brexit poderia ser atrasado por um período curto e limitado. A Premier prometeu aos parlamentares que se eles não aprovarem o acordo revisado que ela está elaborando, ela vai conceder à Câmara dos Comuns o direito de votar sobre se o Reino Unido vai ou não sair sem o acordo. Se eles rejeitarem a saída sem acordo, o Parlamento vai votar se o Reino Unido deve buscar a extensão para o período de negociação do artigo 50, que previu o afastamento do bloco a partir de 29 de março. Os deputados norte-americanos aprovaram nesta terça-feira na Câmara de Representantes uma resolução contra a Declaração de Emergência Nacional, feita pelo presidente Donald Trump, para obter dinheiro para construir um muro na fronteira com o México. Foram 245 votos a favor da resolução e 182 contra, e a maioria democrata rejeitou a medida de Trump para usar o dinheiro para o muro. O Congresso já havia se apropriado do valor para outros projetos, e agora o texto segue para o Senado, com maioria republicana, mas ainda assim há chance de ser aprovado, devido à preocupação do partido com relação às ações do presidente. E ainda sobre Donald Trump, o presidente norte-americano e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se encontraram nesta quarta-feira em Hanoi, no Vietnã. Essa é a primeira atividade desta segunda cúpula entre os dois líderes, que vai durar até amanhã. Depois do breve pronunciamento à imprensa, eles seguiram sozinhos de um encontro que durou cerca de 20 minutos. Depois, participaram de um jantar de trabalho, acompanhado por assessores. Os últimos meses foram pontuados por trocas de cartas privadas e declarações amigáveis entre Kim e Trump. Porém, oito meses depois do primeiro encontro deles em Singapura, a nova cúpula reacende o debate sobre o programa nuclear da Península Coreana. A Câmara Municipal da Cidade Italiana de Veneza aprovou a introdução de um novo imposto que deve ser pago por quem visitar seu centro histórico. A chamada taxa de entrada busca controlar o turismo de massa. Votaram a favor 22 dos 33 representantes locais presentes. De acordo com o comunicado, eles também adotaram uma diretiva para tornar imediata a aplicação desta norma. Em Veneza, como em outras cidades turísticas da Itália, o visitante precisava abonar uma taxa por cada noite que pernoitava ali. Mas agora vai pagar este imposto alternativo, aquele que só visitar Veneza para passar o dia. No Rio de Janeiro, 11 horas e 43 minutos. Giro de Repórteres Ministro da Educação diz que errou ao enviar cartas a escolas. E o repórter Tiago Marcolini tem mais informações. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, afirmou nesta terça-feira que errou ao pedir que as escolas filmassem os alunos cantando o hino nacional, sem autorização prévia dos pais. O pedido havia sido feito no início desta semana, quando a pasta da Educação enviou o e-mail para as instituições pedindo que, além da filmagem, fosse também lida uma carta do ministro. A carta é encerrada com o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O pedido teve repercussão negativa e foi criticado por profissionais da educação e juristas. O ministro Ricardo Vélez assumiu o erro após reunião nesta terça com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O Ministério da Educação informou que enviará ainda nesta semana uma nova carta do ministro para as escolas para que seja lida pelos educadores de forma voluntária no primeiro dia letivo de 2019. A carta também pede que, após a leitura, os alunos cantem o hino nacional e que o ato seja em parte filmado, com autorização dos pais. De acordo com a pasta, os vídeos devem ser enviados ao ministério para uso institucional. Reportagem Tiago Marcolini. Confiança da indústria atinge maior nível desde agosto. Mais informações com a repórter Tainá Ferreira. O índice de confiança da indústria atingiu maior nível desde agosto do ano passado. Segundo pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, o indicador subiu 0,8 ponto de janeiro para fevereiro deste ano e chegou a 99 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. A confiança subiu em 12 dos 19 segmentos da indústria pesquisados. O índice de confiança do empresário da indústria avançou de 1,8 ponto e foi para 98,8 pontos. Já a avaliação sobre o nível atual dos estoques subiu 4,7 pontos. O índice de expectativas, por sua vez, recuou 0,3 ponto para 99,2 pontos. A expectativa dos empresários em relação à evolução da situação dos negócios nos seis meses seguintes recuou 2,4 pontos. Já o nível da utilização da capacidade instalada subiu 0,4 ponto percentual em fevereiro e chegou a 74,7%, registrando a primeira alta desde setembro do ano passado. De acordo com a fundação, a alta na confiança do empresário na indústria indica que o setor começa a se afastar do fraco desempenho do segundo semestre do ano passado. Reportagem, Tainá Ferreira. 38% dos brasileiros avaria o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. A repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa MDA, divulgado nesta terça-feira pela Confederação Nacional do Transporte, mostra a avaliação dos índices de popularidade do governo e do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa foi feita com mais de 2 mil pessoas em 137 municípios de 25 unidades federativas das cinco regiões. A avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro é positiva para 38,9% dos entrevistados, contra 19% de avaliação negativa. Para 29%, a avaliação é regular e 13,1% não souberam opinar. Já a aprovação do desempenho pessoal do presidente atinge 57,5%, contra 28,2% de desaprovação, além de 14,3% que não souberam opinar. De acordo com o diretor executivo do MDA, Marcelo Souza, a pesquisa mede ainda a expectativa da população em relação a desafios nesse início do novo mandato presidencial. Bom, em relação aos desafios, as principais citações envolvem saúde, segurança, educação, corrupção e emprego. São cinco mais citados, sendo os três primeiros as necessidades envolvendo saúde, segurança e educação. Segundo Marcelo Souza, o levantamento também mostra o que a população pensa sobre o pacote anticrime, posse de armas e como avalia a presença de militares nos ministérios. Em relação à aprovação do pacote anticrime, a gente tem uma aprovação de 62%. Já em relação ao decreto que flexibiliza a posse de arma, a aprovação desse decreto é de 42,9%. Outra informação que eu acho relevante é que, em relação à presença de militares nos ministérios, 53,5% acha que é bom para o país, 27,2% é indiferente, e 14,4% acredito que a presença de militares no governo seja ruim para o país. Na avaliação do analista político Creomar Lima Carvalho de Souza, o atual governo ainda vai aprimorar a forma de utilizar a máquina pública para, a partir disso, dar direcionamento às demandas do país. Nós tínhamos um grupo político que ficou no poder por um longo período e agora houve uma troca. Sempre que há esses momentos de troca, é natural que esse grupamento novo que chega ao poder, ele tenha a necessidade de construir uma curva de aprendizado. Isso significa dizer o quê? Ele tem que aprender a regra do jogo para poder jogar o jogo. E, nesse sentido, o governo Bolsonaro tem agido dentro dessa lógica, tem tentado entender como a máquina pública funciona, para, a partir daí, dar o direcionamento que ele considera pertinente para a coisa pública. Segundo o Instituto de Pesquisa MDA, a margem de erro destas avaliações dos índices de popularidade do governo e pessoal do presidente Jair Bolsonaro é de 2,2 pontos percentuais, o que significa 95% de nível de confiança. Reportagem Cíntia Moreira. Operação da Polícia Federal mira fraudes em indenizações da tragédia de Mariana. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. A Polícia Federal fez uma operação nesta terça-feira para investigar fraudes no pagamento de indenizações referentes à tragédia de Mariana, que aconteceu em novembro de 2015. A lama decorrente do rompimento da barragem da Samarco, empresa subsidiária da Vale, atingiu o Rio Doce. Com isso, aproximadamente 1.400 pescadores de municípios do Espírito Santo tiveram que suspender suas atividades, mas tiveram direito à indenização. A Operação Meandros da PF teve como objetivo investigar fraudes na emissão de protocolos de solicitação de licença de pescador profissional e inserção de documentos públicos falsos em sistema de informações. A suspeita é de que diversas pessoas estavam obtendo licenças falsas de pescador para receber as indenizações. Segundo a PF, cerca de 100 pessoas receberam compensações de maneira indevida. O prejuízo é de R$ 7 milhões, somando indenizações e auxílios financeiros. Serão cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em Baixo Guandu, colônia de pescadores afetada pelo desastre, na sede do Escritório Federal de Agricultura e Pesca, em Vitória, e no Escritório de Advocacia de Suspeitos de Intermediar a Fraude, em Vila Velha. Também serão cumpridos mandados em Serra e Brasília. Reportagem Paulo Henrique Gomes Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Fluminense empata, sem gols, na estreia pela Copa Sul-Americana, Adriano. Um resultado bem decepcionante, né, Claudio Soares? Bom dia pra você, bom dia Vânia. O torcedor tricolor tinha fortes expectativas para esse jogo pela Sul-Americana, pela primeira fase da competição, mas o Fluminense conseguiu complicar um pouquinho a sua vida. Empatou em 0x0 com o Antofagasta, tendo uma oportunidade de fazer uma larga vantagem pra jogar no dia 23 de março lá no Chile pra tentar avançar pra segunda fase e agora vai ter que reverter esse placar, porque o que acontece? O Fluminense pode vencer tranquilamente, uma vitória garante o Fluminense na segunda fase e o empate com o gols também. É menos ruim, mas fica com aquela sensação de que poderia ter feito mais. O Fluminense tem N oportunidades pra fazer o primeiro, fazer o segundo. Pensei até com tranquilidade, algo que não aconteceu e o Fluminense vai ter que agora correr atrás desse prejuízo adquirido no Maracanã, lá em Antofagasta, lá na cidade chilena. O Fluminense vai ter que reverter essa vantagem no dia 23 de março, no dia 21 de março, melhor dizendo, às 9h30 da noite. Saindo um pouquinho da Copa Sul-Americana, falando de Copa do Brasil, hoje o Botafogo joga às 9h30 da noite contra a equipe do Cuiabá pela segunda fase da competição. Lembrando que é o jogo único, um empate e leva a disputa para os pênaltis. Em relação ao time que deve ir a campo, o técnico Zé Ricardo deve manter o Léo Valencia entre os titulares. Então, tudo indica que o Botafogo deve ir a campo para essa partida de extrema importância contra a equipe do Cuiabá, com o Gatito Fernandes no gol. O Jonathan atuando na lateral esquerda, na lateral direita também o Luiz Ricardo. A dupla de zaga formada pelo Marcelo Benevenuto, que vem assumindo as funções ao lado também do... Vou abrir a escalação aqui, por favor. Ah, sim. O Marcelo Benevenuto junto com o Gabriel. E o Marcinho na lateral direita, só para fazer essa correção. No meio campo tem o Jean, o Alex Santana e o Léo Valencia, continua no meio campo e lá na frente o Eric, Rodrigo, Pimpão e Kiesa. O Cuiabá, para quem não acompanha muito, é um time que vem crescendo e muito. Conquistou recentemente a Copa Verde, conseguiu avançar na Série B do Campeonato Brasileiro. É um confronto que o Botafogo requer muita atenção. Tem que ter muita atenção para não tropeçar na segunda fase e perder uma quantia financeira. Porque como eu venho falando aqui em outras oportunidades, a Copa do Brasil virou um torneio bem milionário. Então, o clube que for avançando de fase em fase vai ganhando uma boa quantia e ajuda principalmente o Botafogo, que vem passando por sérias dificuldades financeiras. Falando agora do Flamengo, o Flamengo que joga na quinta-feira contra a Portuguesa, mas está com a cabeça lá em Oruro, para a partida contra o São José, que acontece na terça-feira de Carnaval pela Copa Libertadores. Para esse jogo, para essa partida e também para a primeira fase, para as outras cinco, a diretoria rubro-negra divulgou a lista dos 30 jogadores que vão estar nessa competição. Uma das novidades é o jovem Renier, de apenas 17 anos. Ele ainda não teve oportunidade de jogar entre os titulares, mas é um dos jogadores vistos lá na categoria de base com uma multa recisória bem elevada. E já chamou a atenção de clubes da Espanha, da Inglaterra. Pode ser que ele saia até um pouco antes do futebol, para o futebol europeu, para a infelicidade do futebol nacional. E ele não vai poder também contar, seguindo a linha dos jogadores jovens, o técnico Abel Braga não vai poder contar também com o Lincoln, que voltou da seleção sub-20, lesionado, vai ficar quase dois meses fora. Então ele perde a primeira fase da Libertadores, esperar a torcida rubro-negra, que ele tenha condições de atuar na segunda fase, claro, se o Flamengo avançar. O Vasco da Gama já tem duas certezas para o jogo contra o Boa Vista, no sábado, 4h30 da tarde, pela segunda rodada da Taça Rio. Tanto o Marrone, quanto o Thiago Galhado, eles treinaram normalmente ontem, e vão ter condições de atuar para essa partida na segunda rodada do segundo turno do Campeonato Estadual. Outro que não deve ser problema é o Raul, ele que saiu lesionado no jogo contra o Botafogo, mas foi uma pequena pancada, apesar de ele ter treinado separadamente do elenco ontem em São Januário, não vai ser problema para o jogo contra o Boa Vista. Falei aqui do Fluminense, da Copa Sul-Americana, a gente está acompanhando a situação dos outros brasileiros. Semana passada a gente acompanhou as eliminações da Chapecoense e também do Bahia. Ontem foi a vez do Santos, infelizmente, se despedir da Sul-Americana, com um jogo que poderia ter sido até mais fácil, mas o Santos acabou bobeando e empatando em 1x1 com o River Plate do Uruguai. E com o critério de gols fora de casa, a equipe celeste, a equipe do Uruguai, a equipe Uruguai garantiu a sua presença na segunda fase. E o Corinthians joga também esta noite pela Copa Sul-Americana, às 9h30, contra o Racing da Argentina. Primeiro jogo, 1x1. O Corinthians tem que vencer. Um empate sem gols garante a equipe argentina na próxima fase. Mas vai ser difícil para o Corinthians? Olha, tudo indica que não. Por quê? O Racing vem com time alternativo, porque além da Sul-Americana, eles estão disputando o campeonato argentino e eles estão na liderança, com tudo poucas rodadas para acabar. Então o Racing está dando prioridade ao campeonato local e abriu mão da Sul-Americana. Ou seja, aumenta ainda mais a pressão do time do técnico Fábio Carelli. Outro brasileiro que entra em campo esta noite é o Atlético Mineiro, mais pela Libertadores. Às 9h30, no estádio Independência, ele enfrenta a equipe do Defensor do Uruguai. Mas aí a situação é bem mais tranquila, porque o Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo por 2x0, pode até perder por 1x0, que avança para a fase de grupos. Mas tem que vencer para não evitar os sustos, como aconteceu nas fases anteriores, no qual o Atlético Mineiro saiu na frente, fez 3x0 e quase deixou a vaga escapar para os dedos, porque o adversário que eliminou fez dois gols e quase o Atlético Mineiro ficou lá de fora. Se o Atlético Mineiro avançar, ele entra no grupo 4 da Copa Libertadores da América. E aí se juntaria ao Flamengo, ao Internacional, ao Atlético Paranaense, ao Palmeiras e também que estarão já além do Cruzeiro e do Grêmio, que já estão garantidos na primeira fase de grupos, que começa já na semana que vem. E com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura determina que todos os assentos dos ônibus do Rio sejam prioritários. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprova reajuste de 3,75% para piso regional. A Advocacia Geral da União defende decreto sobre cessão de exploração de petróleo. Casos de dengue no Brasil aumentam 149% em janeiro deste ano. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontra com o líder norte-coreano Kim Jong-un no Vietnã. Veneza aprova a taxa de entrada para controlar turismo de massa. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Tiago Marcolini. Tainá Ferreira. Cíntia Moreira. E Paulo Henrique Gomes. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. Pijade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Elvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio de Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de 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 J